Qual foi o seu primeiro vídeo que você decidiu? Vou fazer o vídeo aqui. Então, começou assim. Eu não tenho infarto. Eu estava assistindo. Começa assim a história. Eu estava assistindo pela internet. Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. O Dudu fez um gol de cobertura no Dennis. Aí eu comecei a formigar o braço. Começou a me dar uma palpitação de ódio. Ódio cristalino, verde. Aí eu falei assim... Do São Paulo, no nome do Palmeiras. Aí eu falei, preciso fazer alguma coisa. Meu pai morreu de infarto. Eu preciso fazer alguma coisa para externar isso. Não vou bater na almofada. E eu tinha um site, um blog, que eu escrevia lá textos. Sabe, jornalista gosta de escrever. Aí eu liguei para o amigo meu e falei assim, ó, põe umas três cores aí e você vai virar São Paulo. Ah, tá bom. O cara me mandou, pode escrever. Vai ter comentário, você divulga. Nem eu lia. Eu escrevia, mas eu mesmo não lia. Era só para extravasar. Isso foi em 2017. 2017, no Campeonato Brasileiro, no primeiro jogo, São Paulo e Havaí. São Paulo ganhou de 1x0. Eu, nada, não sei... Eu gravei um vídeo de 30 segundos no celular. Vai ser duro aí, porque o time está uma lazarenta de ruim. E postei no meu Facebook para 200 amigos. Postei lá. Passou um tempo, um amigo meu da RedeTV falou assim, você viu que tem um vídeo seu no Facebook com 12 mil visualizações? Eu falei, e aí? Marulu, isso é bastante gente. Por que você não cria um canal no YouTube? Eu lembro até hoje. Eu falei, cara, isso é coisa de moleque. Canal no YouTube, eu não tenho paciência para isso. Eu não vou dar o maior trabalho. Ele falou, senta aí. Eu sentei, ele abriu o laptop assim, ó. Dá uma foto sua aí. Tá lá até hoje. Eu mudei só uma fotinha. Tá lá. O vídeo, a capa tá lá. Eu falei, pronto, você tem um canal no YouTube. Para postar, você clica aqui. Tá vendo? Enviar, você envia o vídeo, você tem um canal no YouTube. Eu falei, assim é. É assim, molinho, né? Aí ficou lá um tempo. Eu nem indo. Mas continuava todo o jogo, vendo e escrevendo no site. Aí um dia eu postei, eu gravei um vídeo em casa. Com uma câmera de celular. São Paulo e Santos, eu acho. Não lembro qual foi exatamente o primeiro. Mas esse, na minha cabeça, é o primeiro. E o São Paulo perdeu, óbvio. E eu gravei indignado. E aí eu falei, vou fazer isso todo o jogo. E comecei a postar no canal. E aí foi indo. E aí é uma coisa que repercute. Acho assim, o pessoal começou a se identificar comigo. Porque o torcedor do São Paulo, principalmente os mais velhos, eles estão acostumados com outra coisa. É a mesma coisa vocês, daqui 10 anos, o Flamengo numa fase ruim. E vocês falam, eu vi o Gabigol jogar. Não vou ver o Chimbica jogar com a Nova. Eu vi o Gabigol jogar. A gente tem essa coisa, o São Paulino. Principalmente os mais velhos. E aí eu acho que criou uma identificação com as pessoas. Porque na internet não tinha. E na imprensa esportiva tradicional não tem um cara que é ao, São Paulino. É verdade. Não tem. Tem flamenguista, corintiano, santista. Tem todo. Mas São Paulino não tem. Mas tem isso na mídia tradicional? Acho que não. Tem. Tem, pô. Hoje em dia tem um pouco mais. Por exemplo, o Fox Sport Radio foi um dos que... Foi muitas e todas. E ali todo mundo sabia o time da galera. Mas o cara que produz um conteúdo pro time, igual você consegue fazer na internet? Não, não tinha. No dia do São Paulo tinha outros canais que faziam. Mas era mais uma análise, como era na televisão. Assim, mais fria e tal. E a minha análise pode ser tudo. Menos fria. É torcedor, né? É torcedor. E o objetivo era esse. Eu falei, mas o que você vai... O que eu vou querer com isso? Aí, é torcedor. Então você vai falar, mas você é jornalista? Não tá aí. O canal é do torcedor. Não é do jornalista. O jornalista tem um compromisso. Eu não vou ficar inventando notícia. Não vou, né? Você tem uma ética que você construiu a carreira inteira. Mas é o canal do torcedor. E eu comecei a ser muito criticado por isso dentro do meio de alguns amigos. Pô, jornalista, tá papel ridículo. Vira meme. Falei, nossa, eu tô muito preocupado com a sua opinião. E com o meme que eu vou virar. E aí tomou uma proporção que eu nem imaginei que tivesse essa proporção. Não foi nada planejado, entendeu? Eu passei um bom tempo dos vídeos sem pedir inscrito. Porque eu esquecia de pedir inscrito. E isso acontece até hoje. Eu vou dar um exemplo. São Paulo e Flamengo no Murumbi. Aquele lá? 4 a 0. Pô, tu não falou que não queria falar desse jogo? Não, eu não quero falar. Vocês falaram, agora eu vou falar que eu vou... A gente tava lá no camarote, inclusive. Vou pôr a faca e virar a faca. Tava lá no camarote, saiu o primeiro gol. Um amigo que tava com a gente lá, o Fernandão, chegou. A gente tava num monte de São Paulino. A gente tava no meio da galera do São Paulo. Ele me deu um abracinho. Cara, não grita. Só me dá um abraço. Só me dá um abraço. Não deu nem tempo de ver aquele... Aí, São Paulo e Flamengo, os parceiros me ligam, né? Ó, Barolo, anúncio hoje, né? Capricha lá. Põe no começo ali, link na descrição. Fala isso aqui. O cupom é esse. Beleza. Só que eu vou cobrar um pouquinho mais caro. Porque, né? Flamengo, vai ter visualização. Beleza. Acabou o jogo, amigo. 4 a 0. Pergunta se eu lembrei. De alguma anúncia. Fiquei puto e não falei nada. Esqueci. No outro dia, os caras barulham. Falei, puta merda. Esqueci de falar aos caras. Então, assim, eu passei um ano falando, clica no sininho. E o sininho era aqui. Clica no sininho. Os caras, puta, o Debian mental não sabe nem pedir. E foi meio orgânico que foi indo, assim. Porque não tem... Que é o melhor jeito, eu acho. Cara, mas eu acho assim, por exemplo. Mas aí, você tem que fazer, cara. Você tem que pedir inscrito. Ah, tem. Aí, eu lembro. Falei, põe inscrito. Escrevei, escrevei, escrevei. Agora eu fechei uma parceria que eu dou presente quando a gente bate o número de inscritos. Mas também esqueço de falar. Então, era um negócio do futebol mesmo. E aí, infelizmente, foi três anos só de piaba. Só de vexame. Só de Fernando Diniz.